Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos nesta hora sagrada. É o Brasil que se ajoelha. É o Brasil que faz o pelo sinal da Santa Cruz. É o Brasil que saúda a Maria Santíssima e invoca o menino Jesus de Praga na certeza da misericórdia divina. Encontramos hoje, numa bela poesia, tradução de Maria Elisa Corbett, o túnel da vida, estas belezas de tanta expressão espiritual. Quando além caminhamos por sombrias áreas, de dúvida e mágoa, ofensa e atroz desespero, conforto excepcional teremos, se lembrarmos que isto é apenas passagem para o verdadeiro. Assim como depois da noite vem o dia, não raro, há escuro túnel parecendo a vida, no fim há uma paisagem em luz resplandecente, pois como tem entrada, os túneis têm saída. Devemos meditar sobre esta poesia. Nas horas em que sentirmos que estamos dentro de uma dificuldade, porque se na dificuldade entramos também dela, teremos que sair pelo poder da fé. Não temos que implorar a Deus por qualquer coisa, mais do que uma criança precisa implorar ao seu pai humano pelo pão de cada dia. Quando oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, as palavras pão de cada dia significam todas as necessidades diárias, alimento, vestuário, descanso, orientação, saúde ou o que quer que seja de que necessitemos num certo momento para cumprir o nosso potencial divino e para exprimir mais de Deus em nossas vidas. Quando oramos com gratidão, sabemos que Deus é o nosso suprimento imediato, constante e infalível. Abrimos o caminho em nosso consciente para que o suprimento de Deus se manifeste. Tal oração varre todos os pensamentos de medo, varre todas as dúvidas e a ansiedade. Ela focaliza a nossa fé em Deus e afasta a nossa tensão das aparências, dirige-a à vonte invisível de todo o suprimento. Quando as necessidades se manifestam em nossa vida, lembremos-nos de que não precisamos implorar pelo bem. Antes, tendo sempre presente em nossa mente a compreensão de que Deus é a fonte infalível do nosso suprimento, abrimos o caminho para a resposta às nossas orações. E assim pensando nesta hora em que se forma a grande corrente do pensamento, vamos invocar o menino Jesus de Praga, na certeza de que, quantos estejam necessitando de uma graça, ou mesmo de um milagre, onde alcançá-los pelo poder da fé que remove montanhas. Ó Jesus, que dissestes, pede e receberás, procura e acharás, bata e a porta se abrirá, por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro e vos rogo que minha prece seja atendida. Ó Jesus, que dissestes, tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele atenderá, por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu humildemente rogo ao vosso Pai, em vosso nome, que minha oração seja ouvida. Ó Jesus, que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida, nesta hora de tanta expressão para um povo cristão, quando todos saúdam Maria Santíssima, na certeza de que, nas bênçãos divinas, todos encontrarão, dentro da própria vida, o encanto de viver. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus, Mãe de Deus, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL